Jovem Zerdins, fãs de jogos, o que vem a seguir é um joguinho indie muito gostoso chamado Forager, custa R$ 37,90 na Steam e basicamente é um jogo de aventura, exploração e construção e gerência de recursos. Parece um pouco com o Minecraft de uma vista 2D, mas é muito gostosinho, você vai evoluindo o seu patrimônio, você precisa ganhar dinheiro, você precisa comprar novas terras e cada uma dessas outras ilhas que você vai comprando tem enigmas, tem tesouros, tem calabouços, dungeons, chefes para você encontrar, recursos novos para você explorar. Então é um joguinho que quando eu comecei a jogar e eu comecei na live assim despretensiosamente, eu já joguei 8 horas direto, sem ver o tempo passar, eu queria dormir, eu estava cansado e não conseguia parar de jogar. E nós vamos, combinei com os editores aí, uns 3 vídeos de 15 minutos, só para vocês sentirem a pegada do joguinho, espero que vocês gostem, deixem nos comentários o que vocês acharam e vamos lá. Qual que é o objetivo disso aqui? Vamos começar a construir uma fornalha. Eu sou mineradorzinho. Tá bom. Ah, construí uma fornalha, eu preciso de 10 pedras. Eu sou tipo um fantasma minerador, um mó louco. Que legal é, domínio da XP. O que é isso aqui? Jogo brilhante. Chegou nesse nível já de não tá enxergando nada, ô princess. Pedra. Tá doendo as vistas. Ah, isso é pedra, o resto é minero de ferro. Pedra. Eu tenho uma parada meio dois tarbes, entendi. Pedra. Jogo tipo não faz nada, uma fornalha. Lingote de ferro, o que que a gente faz na fornalha aqui? Técnicas, façanhas, ferramentas, itens, material, ah é. Carvão, tijolo, lingote de ferro. Eu preciso de carvão, como é que eu faço carvão? Com madeira. E como é que eu faço madeira? Eu bato com a picareta na árvore. Insanidade e estresse, Dark Slane, já zerei, muito bom. Faltou uma estrela pra pegar rank 10 HS. Continua jogando, velho. Primeira vez que eu jogo tão long. Vinição, vou mandar aquela real pra você. Até o rank 5 tem esse bônus de estrelinha. Significa que tipo assim, quase que a brisa está te dando de brinde algumas estrelas. Então só vai velho, continua jogando. Estou exausto. Ah, por causa ali do negócio ali. Como é que eu, eu compra? Ah, mais energia, citrino. Comigo, comigo, comigo. Ah, show. Tem mais um negócio aqui ó. Que é de comida, energia. XP. Eu vou passando de nível também. Cara, esse jogo é muito louco. Cara, olha esse joguinho. Sabe quem que é andar esse jogo? Preciso da tua net. Penso eu. Passa de nível, filho. Eu gostei. Mais que carne com abacaxi. Mais que carne com abacaxi. O que é isso aqui? Carrabão. Tá, é... Preciso de tijolo também né. Pedra. Que isso, ouro? Os recursos vem aparecendo, tipo, do nada. Isso deve ser tipo uma ilhazinha tutorial né. A gente fica de noite ó. A carne, você vai ganhar de que? Vacilis. Que a Fran é a rainha dos lactovacilos né. Minha picareta nunca... Ah, eu tenho pontos de técnica. Técnica. Que que é mais técnica aqui? É... Indústria coleta magia. Que é magia? Encontre fadas? Não. Economia. Confere 40 moedas instantaneamente. Indústria. Desbloqueio aço. Ganho XP para construir as estruturas. Coleta. Produz algodão. Com mais frequência. Permite que você encontre trigo. Permite que você encontre beterraba. Vamos lá né. Árvores conferem mais madeiras. Ah, XP. Caramba velho. O joguinho. Ele é complexo hein. Que isso? Um bicho que um... Uma... Uma abelha. Mata essa porra. Essa abelha aqui. Mata essa abelha. Opa! 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 Olha como vem. Obrigado brother. Pela sua moralzinha. Norteferro 4. Tamo junto. Tamo juntinho. Obrigado pelo sub. Você é muito bem vindo. Outro Prime. Outro Prime. Outro Prime. Eduard. the next one. The next one. Lingote de ouro e depois moeda para esplanjáir a ilha. É, por enquanto eu não estou preocupado com isso não velho. E assim, evite a dica, que é melhor a gente descobrir nosso junto né velho? Não é não? Forja, fornalha, aqui tem um. Mesa de costura, fibra de tijolo. Posso ir excluindo as dicas? Mas precisa dar um franzinho, tamo de boa. Acho que me lembro um pouco o Grave Keeper né, aquele do cemitério, vocês lembram desse? E esse aqui que cresceu aqui? Eu queria jogar um pouco daquele do cemitério qualquer dia de novo velho. Lá do cemitério. Eu construí quase um império naquele do cemitério mas... O que que eu faço agora? Itens, construir, equipamentos, técnicas, são 64 técnicas, tem mais façanhas, o que que é façanhas? Meu, cara é um jogo extremamente simples mas extremamente complexo, vocês viram isso? Meu, só vai. Beleza, o que que eu faço aqui na moeda, chave, pequenos, menta? Quero, geleia, garrafa, chave, moeda. Beterraba. Beterraba. Bom joguinho né velho, bom joguinho. É melhor eu comer, claro. Tamo junto aí, tamo só comelão. É preciso fazer carravão. Que joguinho legal velho. Que joguinho batuta. Que joguinho da hora. Precisa de carvão para tudo né. Você tinha gravado perder o mundo sem morrer. Ah tipo, é... Hardcore né. Stardew não. Então, o Grave Keeper é igualzinho Stardew. Só que ainda é mais pesado. ele é mais pesado. Olha o algodão aqui, que legal. Minha energia está abaixo, está nada. Vamos dormir então. Tem um Beterraba. Nível 3. Aí eu ganhei mais um ponto de especialidade ó. Desbloqueio vidro. Mais XP ao construir. Será? XP ao construir. Eu ganho colheita. Tem 25 mais XP de vegetais e plantações. Quero mais XP. Quero mais XP de alguma forma. Por que não? Economia. 40 moedas. PEDAS. Acho que... Isso aqui é legal. Jogo simples mas complexo. Olha só velho inscrições. PESCAS. É mega simples mas mega complexo. É nível 3. Lingócio de ouro, lingócio de ferro. Estamos produzindo aí, estamos juntos. Moelas. Com os itens que eu pego eu ganho XP ó. Ah não, não são os itens não. É de acordo com as coisas que eu destruido. Cara, joguinho batuta hein. Estou exausto. Como é que eu durmo? Tem como dormir? Comprar terra. Ah tá. Terra por 30 dinheiros, terra por 30 dinheiros, 50 dinheiros, 30 dinheiros. Ah tá. Então eu vou... Próxima parada que tiver. Próximas moedas que tiver. Vou colocar economia e vou comprar a terrinha do lado aí. Você é imperativo e tem insônia. Não velho. Como assim eu tenho imperativo? E aí Guilherme? Boa noite pra vocês todos. Eu já joguei StarCraft. Mas eu gosto mais de WarCraft. Cara, eu estou muito ansioso pra sair WarCraft. Eu não sou imperativo e não tenho insônia. Eu até durmo muito. Sou bem preguiçoso aliás. Mas caras... Eu amo jogos e eu amo a companhia de vocês. É... Essa meta aqui que tá aqui em cima. Eu quero ao máximo ficar próximo dela até o final do mês. Então eu tô dando um gás agora nesse final. O que a gente precisa. Vai dar... Vai dar um... Vai dar... Vai dar bom. Vai dar bom. Inclusive eu vou passar uma propaganda. Se vocês puderem desabilitar o adblock. Ajuda muito. Quem é sub não vê propaganda, tá? Mas é... É assim que a gente arranca dinheiro da Twitch. Então por favor. Vou mandar aqui um... Um adzinho. Espero que vocês não se importem, tá? E vamos que vamos. Eu acho que vou fazer uma drunk live também um dia desses. Porque é meu sonho, velho. É meu sonho. Eu piro. Trabalhando com isso. Todos os dias. Eu... Eu levanto com vontade de fazer. Eu lembro e falo assim. Pô, hoje a noite tem live com o Gruntar de RPG. Sabe? E a gente fez na última segunda-feira. E vocês elogiaram. Aí chega sexta-feira ou sábado tem... É... Casting de Hearthstone com a Blizzard. Tá ligado? Que é tipo... Sonho. Opa! Tomei dano. Eu tava muito cansado. Perdi um coração. Ah! Perdi um coração mas me deu... Me deu energia. Tudo bem. Então é um negócio muito louco que tá acontecendo na minha vida, tá ligado? Entendeu? E aí Camila Melga, tudo bem? Eu acabei pegando esse joguinho aqui que eu achei muito fofinho pra jogar. Parece um pouco aquele do coveiro, né? De ficar construindo as coisas. Opa! Matar frutinho. Tijouro. E você tem pra... Construir na sequência, hein? Água francoária, ponte, armadilha de pesca. Ah! Parece legal. Colocar aqui. É... O que mais que eu tenho pra construir aqui? Economia. Não tem nada. Marginho. Não tem nada. Industrial. Mesmo que construiu tijolo e madeira. Vamos lá. Que legal, velho. Que joguinho, velho. Esse é o tipo do jogo que dá pra fazer sozinho. Sabe? Uma pessoa senta no estúdio e programa um jogo desse. Ele não é complexo. É questão de gráfico, tá ligado? Vamos passar de level aqui. Pegar economia e já vou comprar uma ilha. Comecei agora, sorry baby. Comecei agora. Desbloquear cofres. Acho que eu não preciso de cofres. Forjas criam quatro moedas extras toda vez, pô. God, velho. Cunhagem. Cunhagem. Eu deveria comprar mais terras. Comprei mais terras, quero. É... Comprar terra. E aí, ó. É, nerdinhos tetudos. Chegamos a mais um final de vídeo. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você é um dos fortes. E pro Ogro te reconhecer, você deve deixar nos comentários. Foi ótimo. A gente se vê? Deixe seu like e compartilha. Valeuzão. E aí, ó. E aí, ó. É, ó. Amém.